Oi, galerinha do segundo e terceiro, voltei, professora Carol de Informática, e conforme eu combinei, hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz aquele desenho da aula passada, tá? E com isso, eu também vou estar ensinando um truque de como a gente consegue aumentar a borracha e o pincel, tá bom? Então, a atividade da aula passada foi essa, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer. Bom, a gente vai precisar do truque que eu falei para vocês da borracha e do pincel, tá bom? Então, quando a gente escolhe a borracha, a gente consegue mexer no tamanho da borracha aqui, ó, ou a gente coloca no máximo, ó, vou apertar aqui para vocês verem o tamanho da borracha, ou a gente pode colocar e mudando até ficar no mínimo, ó que pequenininho que ela fica, certo? E o pincel, a mesma coisa. Quando a gente escolhe, se a gente coloca no traço mais grossinho, né? Ou se a gente vai diminuindo e coloca no mais fininho. A gente consegue aumentar aqui, então, certo? É só assim que a gente consegue? Não, pessoal, a gente consegue aumentar mais. Só que para aumentar mais, a gente tem esse truque que eu vou ensinar para vocês hoje, tá bom? Então, como que a gente faz? A gente aperta no ctrl mais para aumentar e no ctrl menos para diminuir. Como que é isso, turminha? É assim, ó, usando o teclado, eu tenho a teclinha ctrl e tenho a teclinha mais. Então, eu vou segurar aqui com uma mão no ctrl e aí eu vou apertando no mais e a minha borracha vai aumentando, certo? E se eu quiser diminuir? Pessoal, para diminuir, eu vou ficar segurando com uma mão na teclinha ctrl e com a outra mão eu vou segurando, eu vou segurando, eu vou apertando na teclinha menos, certo? O ctrl tanto faz eu usar esse aqui ou esse outro, tá bom? É a mesma coisa. O que eu não posso esquecer é que eu vou segurar com uma mão o ctrl e com a outra mão eu vou segurar, opa, no mais. Ou no menos, tá bom? Vou mostrar lá para vocês como que faz, então. Então, eu escolhi a borracha, estão vendo que ela está pequenininha? Eu estou segurando o botão apertado do ctrl e estou apertando mais. Vocês estão vendo que ela está aumentando? Tá? Quero diminuir, estou segurando o ctrl e estou apertando o menos. A mesma coisa quando eu escolho o pincel. Ctrl mais, aumenta o meu pincel, tá? Ctrl menos, diminui. Turminha, dessa maneira, com esse truque que eu acabei de ensinar para vocês, então, eu vou mostrar como foi que eu fiz essa atividade da aula passada, tá bom? Vou apagar um pedacinho aqui para a gente poder fazer. Bom, a parte escrita, então, não tem erro. Eu escolhi a ferramenta de texto, né? Abri uma caixinha lá e digitei em vermelho. Comecei com letra maiúscula, né? Feliz dia... Deixa eu fazer igualzinho aqui, tá? Feliz dia da mulher, tá? O que que eu fiz aqui? Eu apaguei o pinguinho da letra... E coloquei um coraçãozinho... Coraçãozinho vermelho... Certo? Pintei com um baldinho de tinta... E ficou escrito lá... Feliz dia da mulher. E a flor, turminha, como que eu fiz a flor? Bom, a flor... Usando o truque que eu ensinei para vocês... Eu escolhi o pincel... Apertei no Ctrl e no mais para aumentar bastante o meu pincel... Escolho a cor... E o que que eu fiz, turminha? Cinco bolinhas... Relando uma na outra... Ó, estão vendo? Duas, três... Quatro... Cinco... Cinco bolinhas... Escolhi outra cor... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... E aí, o miolinho... O que que eu fiz? Ctrl e o menos... Para diminuir um pouco... Escolhi... Escolhi... Outra cor... E fiz o miolinho... Ctrl e o menos... Para diminuir mais um pouquinho... Mudei a cor... E fiz o galinho... Muito fácil, né, pessoal? Vocês viram que simples? É isso aí, tá? Então, vocês viram como que facilita o truque de aumentar e diminuir a borracha e o pincel? Com o Ctrl mais e o Ctrl menos. Certo, pessoal? Treinem aí, que essa é uma dica bem legal para a gente estar usando daqui para frente. Tá bom? Fiquem bem, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!